Quais são aquelas quatro grandezas, os quatro princípios que todo processo de venda que realmente é orientado para o resultado precisa ter? O primeiro princípio é, todo processo de venda precisa ser mapeável, porque eu não posso acertar uma única vez. Eu preciso descobrir o que eu fiz para ter acertado, como eu fiz, onde eu fiz, quando eu fiz, com quem eu fiz, por que eu fiz, o que eu fiz. Eu tenho que saber tudo isso. Segundo princípio, ele não só tem que ser mapeável, como ele tem que ser replicável. Se tu não conseguir replicar, é problema, porque você vai ter um processo de venda truncado, travado, em que você só acerta uma vez. Eu tenho que conseguir repetir amanhã, e depois, e depois. Terceiro princípio, todo processo de venda tem que ser duplicável. Ele tem que ser duplicável, não pode ser uma coisa que só eu sei fazer. Todo mundo tem que ter condições de colocar aquilo em prática. Eu prefiro ter um bom processo de venda do que ter ótimos vendedores, porque um dia os ótimos vendedores vão embora. Você imagina como que eu faço, por exemplo, para ser promovido? E por último, que é o mundo ideal, o sonho de todo empresário, esse processo de venda, ele tem que ser escalável. Eu tenho que conseguir colocar muitas pessoas para fazer aquele processo muito rápido, e aí eu ganho escala.